Antes de iniciarmos a nossa oração e o nosso decreto, eu peço que deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com no mínimo 3 pessoas, para que você possa a partir de agora começar a movimentar o universo ao seu favor. Compartilhe com essas pessoas que estejam precisando também deste vídeo, e eu tenho certeza que o universo vai começar a se movimentar através da sua vida e para a sua vida. Ó Deus criador deste imenso universo, eu estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira, que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar, e que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte, para que tudo que eu venha prosperar, e até o que era para dar errado, passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo, para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá em todas as direções e em avalanches de abundâncias. A partir de agora o meu destino está selado, porque eu sou filho de Deus que criou todas as riquezas do mundo e eu vou me tornar muito rico. Me dê, ó Pai Celestial, o espírito da sorte, para que eu venha acertar em cheio seis números da Mega Sena, porque para o Senhor tudo é possível. Então me torne um novo ganhador da Mega Sena, pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. É o que eu te peço e determino que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estou em processo para atrair tudo o que eu preciso fazer, saber ou ter, para atrair minha situação financeira ideal. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo que preciso e tudo o que eu desejo para trazer mais alegria e liberdade à minha vida. A abundância é um sentimento e adoro me sentir cercado por ele. Adoro ver minhas contas pagas com alegria, tendo consciência de que esta cobrança representa uma troca e o que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca. Fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim, de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro saber que a minha situação financeira ideal me traz conforto e a certeza de que eu posso viajar para onde eu quiser, comprar onde quiser e ter o que quiser que me faça sentir ótimo. Cada vez mais ganho presentes, prêmios, dinheiro extra de fontes conhecidas e desconhecidas. Adoro a ideia de empregar dinheiro em excelentes investimentos. A lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que o meu desejo se realize. A lei da atração está se expandindo e atingindo e atingindo e atingindo e atingindo e atingindo. A lei da atração está se expandindo e atingindo e atingindo.